Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ai ai Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai Vai balançar o pé na rozeira, ai ai Hoje eu tô com dor de mim, calma não, calma sim Tô faci, faci É o LB no toque do som No toque do som Eita, essa porrada é de quem, caralho? DJ Toneto Quando eu chegar no ar, a poeira vai subir Samponeiro vai gritar, coqueiro que não balança Até vai balançar, as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar Um falar bem manhosinho, grudadinho é bom de uma vez Eu que não sou nada do povo Puxo logo um ar pra trás, enquanto tiver suor E ele não irá pau Pode amanhecer o dia lá, é do pé no forró Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ai ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar Hoje eu tiro em boca, vai piar, vai Vai balançar o pé na rozeira, ai ai Hoje eu tô com dor de mim, calma não, calma sim Tô faci, faci É o LB No toque do som No toque do som Eita Essa é porrada de quem caralho? DJ Toneto Toma 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 O que é isso?